Se Maria lança projeto solo com o cantor mexicano, J.D. Pantoja, acredito muito nessa parceria. Goiás News, notícias, sem mais delongas, nesta quinta-feira, 13, se Maria lança uma nova música, mas desta vez sem a irmã, Simone. A cantora fez uma parceria internacional solo com o cantor mexicano, J.D. Pantoja, na música Melocotó. A canção é um paralelo da sertaneja à agenda de compromissos com a dupla. Acredito muito nessa parceria. Gosto do estilo musical há mais de 10 anos, além de amar o idioma espanhol, por ser lindo e sensual, disse a brasileira em relação ao reggaeton. Na letra, a versão do artista conta com partes em português, escrita pela própria Su Maria. O encontro entre os dois aconteceu durante uma viagem da cantora a Colômbia. O meu produtor falou que J.D. Pantoja se animou quando ouviu o meu nome e disse que queria uma parceria comigo. Enviou a música e gostei muito da batida, a frobeade. Completamos a letra e gravamos, explicou ela. A faixa chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, 13, às 21h, e ainda estará acompanhada de um videoclip. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.